beleza ensinar pra vocês agora bom dia bom dia ensinar pra vocês agora e como tirar esse ícone chato aí do correio de voz entendeu das operador que alguém liga pra você você não atende né aí aparece que é que houve uma gravação de voz a caixa de mensagem para que você tem uma caixa de mensagens que você quer ouvir o chato do caramba entendeu aí agora fica aqui no celular você não consegue tirar de jeito nenhum hoje em dia difícil pra caramba então rapidinho você demanda mandar ensinar vocês como tirar esse correio de voz aí ó caixa postal beleza vai configurações no android você quer mais com android aí clica no em aplicativos entendeu aí espera um pouquinho tá abaixando aqui em aplicativos ele aparecer agora olha isso apareceu aí você vai aqui nos três pontinhos e clica aplicativo do sistema beleza que aumenta mais a quantidade aí você vai na letra t arrasta até a letra t é isso chegou em ter aí tem três ícone telefone você clica no primeiro entendeu fica vendo lá em cima com a caixinha de mensagem lá caixinha postar vai sumir mas você clique em armazenamento limpar cache se limpou aí clique em limpar dados só fica vendo como clicar em apagar a caixinha lá em cima já vai automaticamente desaparecer ó ok ela sumiu é a única maneira você conseguir tirar essa caixinha chata no seu celular entendeu é isso aí pessoal ajudou bom dia pra todos aí